Localiza aí Meu celular descarregou, tô sem localização Não tem pra onde eu ir Hoje tô sem paciência, sem ninguém pra incomodar Hoje o frevo tá top, várias tona na piscina Hoje vou virar o copo junto com essas mina Hoje essa house vai ficar o maior balanho E se der algum problema daqui, a gente não sai Amanheceu mais um dia e ainda estou virado Isso pra mim virou rotina, eu tô achapado Muito louco, tô perdido na Ilha Bela Tô bem acompanhado, junto com elas Isso pra mim virou rotina, só trabalho na segunda Traz mais uma dose, que hoje eu vou virar mais uma Com essas dona muito louca, o dia se torna mais lento Elas colam comigo, porque na city eu represento O fevo tá top, com várias bebidas e siroque Na festa tem as belas, também tem as mais top Cola com nós, que hoje nós tá é perdido Localização, só pra quem vai amanhecer Localiza aí Meu celular descarregou, tô sem localização Não tem pra onde eu ir Hoje tô sem paciência, sem ninguém pra incomodar Hoje o frevo tá top, várias tona na piscina Hoje vou virar um copo junto com essas meninas Hoje essa house vai ficar o maior balaia E se der algum problema daqui, a gente não sai O meu barraco parece uma roca A fumaça tá subindo e o vizinho vai reclamar Tá incomodado, então o dia eu quero é que se exploda O frevo vai tomar conta dessa noite toda Porque eu tô perdido junto com essas donas O frevo é aqui em cima e já vai começar a zona Porque hoje é domingo e não vou trabalhar virado Tô pronto pra essa rotina, que terça é feriado Segunda não tem emenda, qual é o problema? Nós inventa E se tiver coragem, a gente já inventa Meu chefe me ligar, eu não vou atender Avisa que eu só volto quando o dia amanhecer Localiza aí Meu celular descarregou, tô sem localização Não tem pra onde eu ir Hoje tô sem paciência, sem ninguém pra incomodar Hoje o frevo tá top, várias tona na piscina Hoje vou virar um copo junto com essas meninas Hoje essa house vai ficar o maior balanha E se der algum problema daqui, a gente não sai E se der algum problema daqui, a gente não sai E se der algum problema daqui, a gente não sai Obrigado.